Música O Adriano Santos Barretos, turismo o ano inteiro O senhor já vai para o rodeio Com todo o paramento aí Para o governador Obrigado, obviamente Vocês estarem prestigiando e apoiando Uma festa importante como essa Da festa do União Goiadeiro Aqui em Barretos, estou muito orgulhoso É o quarto ano consecutivo que eu tenho aqui Curiosamente, vim como candidato A prefeito, depois como prefeito Depois como candidato a governador e agora volto Como governador, então dá sorte Além de tudo a festa do União Goiadeiro Dá muita sorte, é quente aqui Pé quente, chão quente Gente quente, coração quente E hoje fizemos também aqui a entrega De recursos, 5 milhões de reais Para o programa de recap Recapiamento das ruas e avenidas Aqui da cidade de Barretos e mais um milhão de reais Numa emenda do parlamentar Sebastião Santos para A Santa Casa de Misericórdia Com isso nós estamos ajudando mais uma vez A área de saúde, saúde pública E também a revitalização urbana de Barretos Vários outros programas também serão anunciados Nos próximos meses, em especial na área Do aeroporto de Barretos Será privatizado e terá Antes da sua privatização Já voos regulares De companhia aérea brasileira Trazendo mais turismo para cá O ano inteiro, não é só uma operação sazonal Para o período da pesca do peão E vamos ter outros programas também Na área de ensino técnico Com uma ETEC Que será desenvolvida aqui Sempre com o apoio Da Prefeitura de Barretos A Baixa Grão A Baixa Grão Para 2020 O orçamento é feito por nós Enquanto o orçamento deste ano Foi elaborado pelo meu antecessor Onde não havia recursos Destinados para as vicinais Mas elas são importantes sim Muitas das quais serão asfaltadas No programa de renovação Das concessões das autoestradas Nós não queremos o dinheiro da outorga Queremos os benefícios da outorga Para a própria região Com a recuperação asfáltica Sinalização, iluminação Colocação de câmeras OCR Recuperação e asfaltamento também De vias de sinais O professor, aproveitando a pauta do outro negócio Também vai ser motivo de estreitamento Das concessões do Estado Com a China Já fizemos isso Aqui conosco está O secretário da Agricultura e Abastecimento Gustavo de Juqueira Nós voltamos da China no último domingo Foi uma semana altamente produtiva Conseguimos implementar e muito A venda de produtos Onde São Paulo é líder mundial Álcool, etanol, açúcar Suco de laranja E também de grãos Onde São Paulo tem uma grande produção Resultado extraordinário Graças a boa conduta do secretário Gustavo de Juqueira Nós conseguimos ampliar a oferta E principalmente a compra Por parte dos chineses Desses produtos realizados Produzidos aqui No nosso Estado de São Paulo E uma ampla perspectiva também Para bens manufaturados Ciência, tecnologia Educação E industrialização A viagem à China foi um grande sucesso Mas o que capitaneou o nosso programa Foram duas grandes bandeiras A bandeira da desestatização Infraestrutura para rodovias Ferrovias Metroviário Os 21 aeroportos regionais Inclusive aqui em Guilherme De Barretos E mais a hidrovia Tietê Paraná E o porto de São Sebastião E a segunda grande bandeira Foi a do agronegócio Que mostrou a oportunidade De termos ido à China Nesse momento Onde os Estados Unidos Estão fazendo retaliação econômica E comercial em relação à China E a China está em busca De outros novos E constantes parceiros comerciais Onde o Brasil se apresentou Na hora certa E no momento certo Resultado Para que vocês possam Ter uma noção disso Trouxemos 24 bilhões E 800 milhões de dólares De compromisso De investimentos Na área de infraestrutura E no setor privado Uma grande conquista De São Paulo Para o Brasil O governador O senhor falou da questão Dos voos diretos Usar uma iniciativa Para quando eles Tenham início Bem, eles serão gradual Eles serão gradualmente Implementados aqui O aeroporto precisa De algumas reformas Nessa fase ainda Sobre a administração Do governo do Estado Através do Daesto Então isso vai ocorrer Gradualmente A partir de novembro Deste ano Com alguns voos regionais Mas na medida Em que a sua privatização Ocorrer Isso vai ser implementado Em 2020 Até o final de 2020 Eu acredito que Deve tudo correndo bem Não havendo Nenhuma interposição De medidas judiciais Ou Ministério Público Ou Tribunal de Contas Até o final do ano Que o aeroporto Barretos Estará privatizado E aí A partir de 2021 Com novas melhorias Melhorando sobretudo Terminal As condições de conforto Segurança E sinalização Os voos regionais Crescerão ainda mais Mas já a partir de novembro Nós iniciaremos Voos regionais Aqui para Barretos E região E isso vai crescer Gradualmente Ao longo de 2020 E sobretudo 2021 A questão da segurança Será que a polícia Civil e Polícia Militária Tem muitas viaturas Mas não tem policiais Para atuar Não, não, não Tem viatura E tem policial Sim Melhorou muito O policiamento Em todo o estado de São Paulo Aqui mesmo Temos feito na região Um programa Rodovia mais segura E caíram todos os índices De criminalidade Nesta região Aliás No estado de São Paulo Inteiro Caiu o índice De assalto Roubo Homicídio Roubo de carga Furto Todos eles Todos os seis principais índices Nós tivemos queda Nos seis primeiros meses Nesse ano De janeiro Até junho E vão continuar a cair Estamos colocando Mais policiais Nas ruas Mais veículos Mais armamento E mais inteligência Da polícia Autorizamos a contratação De 13 mil policiais militares É a maior contratação Desde 2010 Aqui no estado de São Paulo E mais 5 mil policiais civis Que obviamente Tem que fazer a academia Como tem que fazer Os policiais militares E na sequência Estarão nas ruas No campo E nas cidades Entendeu? Obrigada Eu queria falar Mas só mais um pouquinho Sobre a importância Do rodeio Que a gente está aqui Olha a tua câmera Essa É tão importante Que pelo parque Ano Conceptivo Eu estou aqui Eu gosto do rodeio E entendo a sua importância Na economia criativa No turismo E nas atividades econômicas Que ela proporciona Não só na cidade Mas em toda a região No caso específico De Barretos Este evento aqui É o maior do Ministério Sul do planeta Não é só o maior Da América Latina E o maior do Brasil Não há nada Abaixo da linha do Equador Tão grande Quanto a festa do peão Em Barretos E é o quarto Ou quinto maior do mundo Se levarmos em conta Os rodeios ameriquenses Portanto Tem o nosso apoio Aqui os animais São tratados De forma correta Seguindo os protocolos Também os piores Aqueles que atuam No domínio Do show São devidamente Estruídos E treinados Para que possam ter A sua saúde Preservada E a população Apoia Com uma frequência Extraordinária E os grandes shows Que são promovidos Aqui Também ativam A economia criativa O show business E a cultura brasileira A população É O show business E a cultura brasileira E a cultura brasileira O show business Oitenta e cinco pontos e cinquenta Oito e trinta segundos Alô Marcão, madrugues, parabéns Grande diretor, amém de trinta anos Levanta-se Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém, obrigada Amém, amém, joaquim Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém E mais uma vez, quatro anos consecutivos que eu tenho aqui, nessa feira, com o governador do Estado de São Paulo E aí que está cumprindo o reconheço A partir de agora, o reconheço é oficial, é parte parlamentar e oficial do governo do Estado de São Paulo Em Barretos, onde se muda, em qualquer parte do Estado de São Paulo Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém 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 A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho